nunca teve um império, no mundo nem tem um império onde a justiça seja verdadeira, é por isso que a igreja tem que orar pedindo o reino, porque só tem um que é o grande rei e que é grande e justo, é o nosso Deus Todo-Poderoso, o profeta Isaías diz que o Senhor Jesus, ele vai reger com justiça, irmão não tem, aí a pessoa diz, o fulano de tal é justo, olha pode ser da esquerda, pode ser da direita, pode ser da frente, pode ser de trás, pode ser de cima, pode ser de onde for, todos os reinos do mundo e a história mostra, não tem um perfeito, todos tem tramóia, todos tem liames questões, que por trás nem você sabe, tudo é um jogo de interesse, tudo é um jogo de busca pelo poder e pela grandeza, mas Daniel no capítulo 2, quando ele vê a grande estátua de Nabucodonosor, ele diz, uma grande pedra, caiu, sem o auxílio de mãos e derrubou tudo, e aí o Senhor Jesus vai implantar o reino dele, vai acabar com tudo que é poder humano, meus irmãos, está aí esse negócio do coronavírus, ninguém sabe mais o que é nada, não é assim? vamos manter a, 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 o distanciamento, e a política terminou um dia desse, todo mundo entrou dentro, sim ou não? e cadê o distanciamento? a, 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 como é? a, a, a da saúde lá, geral, a, a OMS, aí uma hora, uma arena aparece, não é porque pode tomar, não, não toma agora não, bota isso aqui, não bota, ninguém sabe mais de nada, a ciência que deveria ser uma voz forte, está complicada, até os profissionais não sabem, aí eu não sei mais se eu tomo a vacina, porque eu abro o WhatsApp, aí pronto, aí me mandaram agora uma senhora que tomou a Coronavac, ela, 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 aí, olha aí, mudaram o DNA dela, eu disse, meu Deus, eu tomo isso aí, eu não tomo, é, aí para vocês terem uma ideia, eu abro o WhatsApp, aí tem um, vários médicos, vocês já viram isso? vários médicos, não tome essa vacina, porque essa vacina, quem é que tem a verdade, irmãos? me diga, quem é que tem a verdade? e eu vou dizer aqui para a igreja, enquanto nós estivermos aqui na terra, eles vão empurrar isso em nós, mas eu quero citar Marcos 16, a Bíblia diz, que o crente salvo, e lavado, e confiante, ele pode até tomar veneno, mas não lhe fará dano algum, porque o Espírito Santo está na igreja, quem protege a igreja é Jesus, levanta a tua mão e glorifica a Deus, olha para mim aqui, e tem um bocado de crente que fica, pastor, aí é o seguinte, é porque é um chip líquido, pode ser o diabo, irmão, se tu tiver com Jesus, e Jesus está em tu, eles podem botar em tu, CoronaVac, qual é o nome da outra? hein? ele pode botar a faz, é a faísca, ele pode botar chumbo, ele pode botar o que quiser, mas se Jesus está contigo, Mateus, Marcos 16, e beberão coisas mortíferas, e não lhe farão? pronto, agora o crente que não é salvo, ele fica assustado, eu não digo que eu não tomo a vacina, tendo uma fila de 100, aí eu fico lá em último lugar, aí eu digo, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, depois no final eu tomo, agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, crente, irmão, é selado com o Espírito Santo, e quem tem Jesus é protegido, irmão, quem acredita nisso? eu estou falando aqui é com quem crê em Bíblia, meus irmãos, agora, deixa eu dizer, não há um rei na terra, não há um prefeito, não há um presidente, que é justo, só tem um que é justo, é Jesus, ele é o rei da justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, vocês sabiam que o mal só vai ser destruído, a injustiça só vai ser barrida da terra, quando esse reino chegar, mas já começa de agora, olha para cá, um crente verdadeiro, aonde a justiça de Cristo entrou, porque essa justiça, na teologia de Paulo, é no... tem muito crente velho nominal, aí fica envergonhando o evangelho, agora, quando o evangelho entra na vida de um crente, que ele é transformado, que a justiça entra, ele tem caráter, ele tem santidade, a primeira coisa que a justiça faz, é que ela nos torna aceitáveis diante de, e essa justiça, ela é tanto posicional, salvação, como ética, irmão, pode observar, tem irmão que diz assim, hoje tem muita gente que diz, eu não vou ser crente não, irmão, a igreja está tendo tanta bagaceira, senhor não, eu não vou ser crente não, tem tanto pastor ruim, não é o nosso aqui não, porque aqui, esses daqui nós estamos pregando, a gente convive todo dia, mas o que tem aí de pastor, que prega quando dá fé, ele estava com a mulher dele, já está com a terceira, é, é, isso, aí pronto, aí ele, quando dá fé aparece, irmão, é porque eu sou fraquinho, fraquinho não, tu tem que andar com a justiça de, com a justiça de Cristo, e a justiça de Cristo, ela também te dá caráter, quem aceita Jesus de verdade, agora mesmo, quando eu vinha para cá, uma irmã botou um vídeo aí, um pastor batendo na mulher, e é as que conseguem filmar, e as que não filmam, o que tem deles, que mete a taca na esposa, e aí vem para cá, meu Jesus, eu te amo, aí quando o pessoal descobre, que vem na televisão, eu não vou ser crente daquela igreja não, eu não vou ser crente daquele povo ali não, agora deixa eu dizer uma coisa aqui, tem muitas pessoas dizendo que são crentes, mas que na verdade não são, mas tem muitas pessoas, que tem o caráter de Cristo, a justiça, de Cristo implantada, é, crente sincero, meu irmão, que compra fiada e paga, crente sincero, que dá uma palavra e cumpre, crente sincero, que é só um comportamento, crente sincero, que só tem a mulherzinha dele, e também a mulher, é porque tem um monte de mulher aí também, que não é só mais homem não, tem um bocado de mulher também ruim, meus irmãos, é um monte de mulher ré, que anda metendo chifre no marido, traindo, e a crente, dela dizendo que são santas, as bichas são mais ruins do que tu, hein, é, pode senhar irmão, o cara é lambida, pode senhar, aí a pessoa diz, ela não é crente, está escandalizando o evangelho, mas eu quero dizer, enquanto tem muitos aí escandalizando, tem um excesso de Deus, na terra, que vive a justiça de Cristo, que tem caráter de Cristo, Jesus diz, buscai o seu, reino, pastor Ziel, mas por que que eu devo dar, prioridade ao reino, preste bem atenção, eu vou fazer uma pergunta, só a nível, de participação para os irmãos, por que que uma pessoa, busca o reino, eu já falei que ele, ele conhece a promessa, ele conhece o dono do reino, mas tem uma outra coisa, que leva um crente, a buscar o reino, vamos lá, me ajude aí meus irmãos, aqui a igreja, me ajude, o que que faz uma pessoa, a buscar o reino, a correr atrás do reino, a ter o desejo, de ter mais do reino, o que que ele faz, quando essa pessoa faz isso, eu vou ajudar vocês, quando essa pessoa faz isso, vai em busca do reino, por que que ela está fazendo isso, além de conhecer a promessa, além de conhecer o grande reino, além de conhecer a justiça, por que que ela busca o reino, vocês se lembram que eu disse agora há pouco, que crente ressuscitado, ele não esfria, só esfria quem é morto irmão, crente ressuscitado, ele tem vida, e como ele tem vida, ele corre atrás das coisas do reino, eita glória a Deus, tem um bocado aí correndo para a igreja, mas é correndo atrás do carro, correndo atrás da corrente da libertação, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de mudança não sei de que, não é correndo atrás do reino, a primeira coisa que Jesus está mostrando aqui, é que quem corre atrás do reino, faz isso porque já tem a melhor vida, a maior vida, energizada pelo Espírito Santo, é a vida espiritual em Deus, olha irmãos, quando Jesus diz assim, buscai o reino, ele está falando para um crente que tem a promessa, que conhece o grande rei, que conhece o grande Deus, e se você abrir a sua bíblia, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, a bíblia diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o, o querer, como o, segundo a sua, e ele diz, desenvolvei a vossa, salvação, há, há, há um escritor William, olha para mim aqui, que ele diz o seguinte, você olha para uma árvore, uma árvore, que ela tem frutos, ou ela tem, vamos analisar, você passa na rua e vê uma árvore, e aquela árvore, ela tem folhas, quem olha para uma árvore, pensa que ela está parada, Paulo diz, desenvolvei a vossa, com temor, e tremor, olha para cá, tem crente, que recebe a Cristo, e ele mesmo, não desenvolve a salvação dele, buscar o reino de Deus, é você querer desenvolver, a sua salvação, uma árvore parada, em um dia, olha para cá, uma árvore parada, sugando a água, pelas raízes, para levar até as flores, ela consegue levar, 350 litros, de água, você pensa que a árvore fica parada, aí você se senta debaixo de uma árvore, aí pega a sombra dela, as folhas balançando, ela está trabalhando, ela está trabalhando, para desenvolver a vida, dela, um certo estudioso, disse, que ela desceu, era como se ela descesse, três, uma escada, com vários degraus, e levasse dois baldes, perfazendo um total, de 300 litros d'água, só para aquela folha, se mexer, agora olha para cá, como é que você se mantém, na vida e espiritualidade, se você não levanta, nenhum batalho espiritual, bota esse teu corpo, para suar, na obra de Deus, olha para cá, não é pastor, que desenvolve, a tua salvação, é você mesmo, tem um bocado, de crente gordo, na igreja irmão, não é gordo, que eu estou falando aqui, não é obeso não, porque tem uns, que tem obesidade, é de doença, tem outros, que é só de fome mesmo, agora tem outros, que é de doença, a obesidade é espiritual, tem irmão aqui, olha irmão, que a salvação dele, é uma coisa que a gente diz, isso aí não é salvo não, ele entra num culto como esse, você pode pregar, ele não está ligando, você pode cantar, ele não está ligando, o irmão pode contar um testemunho, ele não está ligando, pode convidar para um evangelho, ele não está ligando, fala de alguém, que está prezando um missionário, e quem quer ajudar, ele não está ligando, como é que ele desenvolve salvação, aí fica aqui o pastor, é outra coisa sem sentido, vamos fazer uma campanha, de avivamento esse mês, aí eu fico aqui, meu Deus, derrama avivamento, mandar avivamento, é perca de tempo, quem tem que desenvolver a salvação, é tu, bota a tua boca na obra de Deus, coloca teus pés na obra de Deus, busca Deus, aleluia, tem um bocado na igreja, que é frio, aí não sente nada, aí quando não sente, eu estou pregando, aí ele diz, agora o irmão quer ser mais santo, até não, porque ele busca, e tu não busca, é ou não é? Até mesmo nós pastores, não é aqui não, mas tem vários pastores, no Brasil e no mundo, que ele não sente mais nada, não busca nada, não vai para a academia de Deus, aí na hora que Deus usa o irmão, ele fica, isso é carne, isso não é de Deus, é porque ele não busca, quem busca, a vida está ativa, quem busca, tem vida de Deus, só quem tem vida de Deus, aí levante a mão, e diga glória a Deus, buscar o reino de Deus, é tu desenvolver a tua salvação, quer um exemplo? Mateus capítulo 7 verso 13, Jesus disse assim, que a porta, a porta para a salvação é o que? É o que? É estreita, olha bem, a porta para a salvação é? É estreita, mas a porta que conduz a perdição é o que? E muitos são os que entram por ela, aí como é que eu, eu digo que sou crente, que tenho a justiça, que tenho o reino, e não busco, esse buscar aí, é tu correr atrás, esse buscar aí, é tu botar a tua mente para funcionar, esse buscar aí, é você se desenvolver, você mesmo, pega a tua Bíblia irmão, lê a tua Bíblia, vá orar a Deus de madrugada, vá evangelizar, aí está no Covid, vê quem precisa de uma ajuda, desenvolva a tua salvação, com temor e tremor, a Bíblia não tem moleza para ninguém, buscar, e buscar é tu se levantar, ela é Bíblia, é orar, é se consagrar, aí a Bíblia diz, olha para cá, e as demais, ei, fala bem forte aí, me ajude, e as demais, serão o que? serão o que? serão o que? serão o que? olha, está bem o pastor Gerson, se você pegar aí, olha, essa palavra grega aí, prostiteme, essa palavra prostiteme, sabe o que é? é colocar mais um pouquinho, é acrescentar mais um pouquinho, olha para cá, sabe como é que Deus faz? quando você busca Ele, pastor Alex, pastor Márcio, quando você busca Deus, olha para cá, busca Deus na palavra, busca Deus na oração, busca Deus na consagração, busca Deus evangelizando, aí quando você, me imagina, aí a tua continha lá no céu, sem tu ir atrás de nada, Ele está só acrescentando, 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 Eita glória a Deus, fala aí Isaías, diz para Ezequiel que ele está morto, vai morrer agora, aí o profeta recebe a ordem, ele só vai entregar, Ezequiel põe tua casa em ordem, que o Senhor, vai te matar, aí pronto, ele sabia que Isaías era homem de Deus, virou o rosto para a parede de Ezequiel, e foi chorar, meu Deus, meu Deus, tu sabe que eu, eu tenho sininho da tiga sinceridade, eu limpei a tua casa, eu derrimei os altários de Baal, até a mamãe eu tirei de lá, meu Deus, aí Deus disse, é verdade, o homem tem a créstima aqui em cima, foi assim ou não foi? irmão, irmão, no banco tu só tem se tu trabalhar, tem irmão aqui que vai, havia até irmão aqui que ele vem, aí quando ele dá fé, ele tira um talão da bolsa, aí a gente vê bebê, até amarelo, aí tu sei, um chequezão, não é assim? não é só o cheque, ele não tem nadinha lá no banco, assim tem crente irmão, que anda com um talão de cheque, mas não tem a créstima lá em cima, saldo zerado, porque tu só tem no banco, se tu fizer o que? ah, se tu trabalhar, trabalhar e botar lá, diga comigo, acrescenta Deus, pronto, busca o reino, olha para mim aqui irmão, vamos esquecer esse negócio, vamos esquecer até esse zino, a minha vitória está chegando, eu vou ganhar um carro, eu vou ganhar mulher, não, larga isso de mão, a minha loja vai mudar, não, 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 você tem que buscar, Deus eu quero é para a minha vida, eu quero é para a minha alma, eu quero é para mim Senhor, eu quero é te servir, me dar gozo da salvação, eu quero viver para ti, em primeiro lugar é a ti Senhor, e deixa, sirva a Deus sem pensar em riqueza, em glória, e Deus vai acrescentar aquilo que você nem imagina, imagina, Tchau.